Isso aqui tinha que ser igual ao Fortnite, tipo, você ganhou, na próxima você pode escolher e jogar com uma coroinha na cabeça. O disco é interessante, acho que eu não gostaria, porque você pode ser visado pelos outros te segurarem só pra você não ganhar de novo. Não, mas daí é a tua escolha, né? No Fortnite você escolhe colocar ou não a coroa? Aí seria bom. O que é que você adianta reclamar dessa fase aí, Serenita, fase tranquila, pô? Desculpa aí, campeão. Você é o próximo, véi. Foi. Eu sou o Perebon, conhece? Não. Eu sou o Perebon. Sou um lascado, sou fudido. Fechou o solo de novo? Foi. Foi o que aconteceu? Vocês não ficam... Namora as habilidades. Dá uma preguiça quando você pula e bate aleatoriamente alguém que já pulou, tá lá pra trás mesmo assim, um cotuco bate e você não pula direito. Ah, velho. O botão me jogou pra fora. Aí, foda. Ok. Ok. Nossa. Ah, velho... Cara, os caras não deixaram por mim. Eu não gostei não, não sei ir pro lado. Ah, eu apertei para segurar. Tá, perdi. Boa. Aí, passou antes de mim ainda essa gente, reclamando da fala aí. Vai dormir, vai. Um monstro. Olha o jacarezinho, cara. Parece o... Como é que é? É Zé Banguela? É aquele repolho? É o couve-flor? Brócolis? Puta, não. Eu acho que é uma... É um dinossauro. Eu acho que é uma... É um dinossauro? Eu achei que era uma estátua... Era uma couve-flor, eu acho. Eu achei que era uma estátua grega. Eu achei que era um brócolis. Porque tinha como se fosse louro na cabeça. Olha, tem o Aladinho ali, tem o gênio. O gênio é básico. Selva do saco. Essa daí eu não vou bem também. Sabe que a gente tá aleatório usando a RNG... Jogou sim, jogou sim. Essa daqui foi uma que a gente jogou em equipe e os dois estavam lá na frente e eu tava me fodendo. Vocês estavam indo por cima e vocês falaram... Ah, a gente caiu. Verdade. Essa parte aí dos dinossaurantes. Que é a mais difícil passar por cima. Não faz ideia. Eu nunca cheguei. Nossa, que assim é nem possível. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau. Aí ó, vamo lá pro canto, vamo lá pro canto, tá de boa, tá afundando, olha ele, olhou, tá afundando, é mesmo, e o mais legal é que você não falou tá afundando a primeira vez, você falou tá afogando, teu caralho, tá afogando, a gente já não entendeu, já nasci do lado de um filho da puta. Não, o cara foi muito burro, pelo amor de Deus, o cara ficou segurando. Esse lugar que a gente tá é de boa? Cuidado Rodrigo. Não, filho de uma puta. Só eu na verdade, mas é o que eu ia falar, você tem que ficar desviando. Eu pulei pra desviar, não deu certo. E o meio tá safe. Tá afundando. Tá afundando. Olha a bomba! Caralho, que sorte. Você fica no centro do trigo. Fica no centro do trigo. É pra ficar mais difícil os caras sentar a bola em mim. Onde eu tô? Não, sir. Aí, ó. Olha o centro aí, ó. Olha lá. Ele tá na bola bem do centro, eu quero. Eu fiquei pulando. E aí, afunda. Tá afogando. Tá afogando. É muito bom. É tipo aqueles filmes que a mulher fala e o cara... Fica quieto aí no teu canto. Vou ler bola? Derruba a bola. Derruba a bola. Eu nunca vi isso. Eu nunca joguei. Marcar é ponto. Dá a cabeçada pra bola ir pra cima e não deixa pingar no teu... Não. Isso deu pra... Deu pra perceber, mas é... É vôlei. Acho que vai ser duplinhas aí. Puta, sou eu contra você. Aham, sou eu contra você. Aham, sou eu contra você. Aham, sabe as setas ali. Ah, que desgraça, velho. Sabe que a gente tá indo junto? Ah, cadê a bola? Obrigado, boa sorte. Também não gruei. Boa sorte. A bola começa com quem? Ela pisca no chão. Não? Ah, já tomei. Também já tomei. Olha aí. Teu saco, teu saco, teu saco. Ô Rodrigues, fica no centrinho da bolinha. É tipo bater pênalti no Fifa. Bloqueio. Boa. Isso, olha aí. É a disputa de verdade. Ah. É a de verdade. O que que... O que que ficou? Ah, eu tinha pensado. Ele fica alternando no começo. Ah. Ah, filha nova, filha da puta. Eu sabia. Ah, eu não sabia. Passou o Rodrigo. O que é isso aí? Imagina se empata. O que 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 acontece? Quer dizer, tem que acabar o tempo dele. É mesmo. Fica empatado. Tenta não deixar cair, Ricardo. Imagina os dois serem eliminados. Ah, velho. Eu vou deixar cair, vou deixar cair, vou deixar cair, vou deixar cair. Cai, 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 cai. Empatou. Eita. Ah, prorrogação. Ah, que bota. É pior sacar, tá ligado? Ah, meu Deus. É pior sacar. Nossa, mas muito. Nossa, é muito ruim bater na bola. Olha os cara... É verdade. Olha os cara daí. Ficou quentinho, da hora. O foda foi tipo, porra. Eu, enquanto o Ricardo... É, porra. Merda, entrou junto. Mas pensa pelo lado bom. Onde vocês passaram, porque era bem possível dos dois não passarem. Que isso. Não, isso só traz a gente pra baixo. Isso é foda. Do jeito que a gente tava jogando ali. Ah, se fodei. É? Que pior jogo que eu joguei, oh guys. Ai, ai. Nós começamos lá no cantinho. Aqui eu não sei quantas camadas tem. O que é isso? Azul, amarelo e laranja. Ou vermelho, não sei. Essa cor aí que você pisou. Azul, amarelo e laranja. Ah, eu acho. Rapaz. Caralho. Fiquei no pior lado. Eu não sabia que ele começava a rodar pra cá. Ai quando eu vim pra ficar andando... Ame a cuida? Não, vou esperar. Senão não ganha a pontuação. Ganha sim, ganha sim. Ou seja, quando você clica a bola, ele aparece. Você quer sair e recebe suas conquistas. Ah tá, vou ficar só pra ver quem que lugar Tem a saúde de equipe que não? Caralho, tem quatro caras jogando bem aqui Hummm Se fudou Agora tem dois, Bob Esponja e o Pintinho E o Pintinho, e o Pintinho, e o Pintinho E o Pintinho, e o Pintinho, e o Pintinho E o cachorro é lá ó, e o cachorro é lá, e o cachorro é lá, e o cachorro é lá, e o gatinho é lá, e o gatinho é lá, como é que é? Eu não lembro dessa música. na minha casa tinha uma galinha na minha casa tinha uma galinha e a galinha coca-lhe 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 eu gotimiá gotimiá e o cachorro do oado o cachorro não é essa nunca ouviu essa música graças a Deus não é música de criança por é é uma acima assim É que é tipo Jogo da memória Você começa com um animal Daí depois Você tem que falar a onomatopeia dele Aí beleza, na segunda parte Você escolhe outro animal Fala a onomatopeia dele E tem que ir completando A onomatopeia de todos os anteriores A reação do Rodrigo Hum, que bosta Já vi algumas tipo assim Já vi algumas tipo assim João foi no mercado e comprou pão Só que eu não lembro o ritmo dela Aí você vai falando Comprou pão e leite João foi no mercado Comprou pão, leite, maçã E assim vai, cada um vai falando Então essa eu sei que Eu só não sei se na minha casa Tinha uma vaquinha, sabe Eu não sei como é que começa Mas é tipo Na minha casa tinha uma vaquinha Na minha casa tinha uma vaquinha E a vaquinha amou 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 Ah, esse foi o primeiro Aí o outro tem que Colocar outro animal Ué, só tem dois Ah, são duas plataformas Caralho, não sabia disso Sempre achei que era uma só Pois eu também Caralho, 25 Tentando fazer merda aqui Tá só dando cagada 67% Eu tô com 45 90 e... Completei Você foi o último 45, 40 50 no máximo Eu fiquei daqueles que Dá o suquinho pra cima Do lado direito Quer dizer, do meu lado direito Ah, sim Tipo um pandeiro Ali é bom É Nossa, eu subia de uma maneira Sai do 30 por 80 Rapidez Eu fiquei no... No que ficava se equilibrando Mesmo que o Rodrigo tava Só que eu não tava com sorte Nossa, que cagada do caralho Quase de... O cara joga Marvel, Snap e Fall Guys juntos Pois é... Ah, eu sou do rabicho de novo Meia rabicho Dois Snap eu ganhei de fato Pior que eu não dou Pior que eu não dou Pior que eu não dou muito Snap Daí quando eu dou Snap Os cara fogem O ruim do Snap é esse Tem que dar tipo Você tem que ver Se o seu jogo tá alinhado Tá tudo 3, 4 Porque se o cara Ou você der no Snap No turno 5 É porque o computo tá fechado É foda demais Vai lá, Rafa Nossa Ai, meu Deus Ó, isso que é... Ai, ficou lá em cima Boa, Rafa Gostei da tática Você entendeu meu ponto, né? Gostei da... Achei que o cara tava off Não, mas eu gostei da tática do cara Porra, vou ficar aqui de boa Quem passar aqui é nós Porra, mas tem uns caras que pegam É foda Não toca Cara, é ruim de ficar aí embaixo Porque você não vê nada Ele sabe Mas se a gente não vê nada Ninguém vê nada também, né? Não, eu tô numa câmera Que dá pra ver Isso aqui é foda Eu tô andando em círculo aqui Faz um tempo 5, 4, 3, 2, 1, 2 Eu tô andando em círculo ali embaixo O tempo inteiro Então, mas é porque tem que encaixar a câmera A câmera que eu tava Dava pra ver exatamente você Tipo... Ah, mas é que você tava na minha câmera Então... Quem não tá na minha câmera Não tem como ver, entendeu? Tem, é só encaixar Ah, se você encaixou Essa outra pessoa Encaixar O mesmo ângulo Oi? Não Não Tá entre os 15 Nossa, toma no cu Essa é boa Porque vai classicar Tipo... 6 Heróis do P-Drive É 3 4 5 6 6 7 7 7 10 10 10 11 10 10 11 12 11 13 E a área fazenda. Puta que pariu! Podia ter ido um pouquinho pra direita. Pra fazer o cemitério da gente. O que é que vem na lagita? O meu veio uma nu. Absorve em mim. Boa cara. Eu já tenho. Eu vi. Vi você tirando ela. Que isso? Tchau.